Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, obrigado pela audiência e vamos adiante Tem algo de muito podre no governo do Piauí A justiça mandou suspender o contrato de 80 milhões de reais da PPP do aeroporto de Parnaíba assinado durante o governo de Wellington Dias O consórcio das empresas Cedarwood Investimentos S.A. e TR Séculum Participação Ilimitada iria administrar o aeroporto por 32 anos O juiz da 5ª Vara Federal, Bruno Cristiano Carvalho Cardoso, entendeu que a licitação não se deu da maneira apropriada Cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais Estes foram os valores repassados pelo governo federal ao governo do Piauí entre os meses de janeiro e abril deste ano O montante é decorrente de transferências constitucionais, ou seja, obrigatórias e feitas mensalmente Compreende FPM, Fundeb e outras Ao longo do ano, o executivo piauiense deve receber a quantia de 7 bilhões e 500 milhões de reais O prefeito de Nossa Senhora dos Remédios, José Fernando, do PSD Decidiu aderir à campanha do médico Silvio Mendes Pré-candidato a governador pelo União Brasil O compromisso foi articulado com a participação do deputado estadual Gustavo Neiva, do Progressistas O deputado Júlio Arco Verde disse que a oposição conta com o apoio de 140 prefeitos Haveria mais 38 prestes a aderir Tony Rodrigues, Além da Notícia A Bilda na Notícia A região da Notícia